Olá, sou Carla Celedonio, pesquisadora em saúde pública da Fiocruz, no Ceará. Vivemos tempos difíceis, tempos polêmicos, de negação da realidade, tempos que a nossa geração jamais imaginou viver, mas temos que encarar. E para a pandemia instalada, duas estratégias estão postas. O distanciamento social para contribuirmos com a redução do número de casos, e a ciência, para buscarmos soluções efetivas aos problemas relacionados à doença nos diversos setores da sociedade. Aproveitemos o tempo de reclusão para refletirmos sobre o mundo que queremos. Aproveitemos esse tempo para uma revolução comportamental. Aproveitemos o tempo de reclusão para dar mais amor e atenção às crianças e aos idosos, sem esquecer de nos solidarizar com os que estão mais distantes. busque informações precisas de fontes seguras, busque conhecimento, apoie a ciência, apoie ações governamentais que garantam infraestrutura e desenvolvimento de recursos humanos no país. Dia 7 de maio, marcha virtual pela ciência. Venha conosco. Hashtag, fique em casa com ciência. Hashtag, se sair, use máscara. Obrigada.